Música Eu sou Maurício Alegretti da Indústria de Jogos, estamos aqui hoje pela primeira vez com o Buffy na Game Developers Conference Play, uma experiência incrível até agora, realmente acima de todas as expectativas que a gente tinha antes, só temos a agradecer a Brazilian Game Developers, Abra Games, por toda essa força que está sendo dada pelo nosso mercado. É isso aí, está sendo muito bom poder mostrar o jogo no Buffy, marcar as reuniões com as publishers aqui, acho que dá uma impressão muito melhor, eles chegam e jogam, ver o pessoal já jogando, então é uma experiência muito boa, acho que vale muito a pena trazer o jogo para cá e com certeza ano que vem a gente quer estar de volta. É isso aí, gente. Música